O Inimigo Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Maria passa à frente Você é bem-vindo aqui Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Mes vazio de mim Mes vazio de mim Sopra teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar 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 Essa casa é sua casa Essa casa é sua casa Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar De um dividir Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te ama Esperar Por quem não me espera em ti Pelos que não creem Eu estou aqui Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar De um dividir Pra me render ao teu amor E confessar E confessar minhas fraquezas Te adorar Por quem não me espera em ti 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 Por quem Pelo que não creem eu Estou aqui por quem não me espera em ti Pelo que não veio Estou aqui Meu Deus, meu todo Estou aqui Estou aqui Meu Senhor Aplauda o Senhor da sua vida Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os seus planos compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio Em ti Eu creio Em ti Eu olho Eu olho pra ti E espero em ti Quando você sente medo Do teu lado Eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a tua dor Também nunca se esqueça Que, irmã, posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Esse tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade Tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Comece a sorrir O que eu tenho É bem maior Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Cuido de ti Cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Comece a sorrir E... E... Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há E... Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei 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 Te louvarei, Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Amém 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 Na superfície, sem poder respirar É o mesmo que morrer, por não Te adorar O Seu oxigênio, Senhor, seja a presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é Te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo, se for em Tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é Te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo, se for em Tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim Deus Espírito, move-te em mim O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim 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 Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim 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 Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador Eu me atrevo a Te chamar de meu amor Jezua 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 Tu és tão lindo Tu és tão lindo Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Iê-Juá, Iê-Juá Tu és tão lindo Que eu nem sei me expressar Iê-Juá, Tu és Tão lindo Sim, Senhor Tu és lindo Tu és maravilhoso Tu és grande Oh meu Deus Tu és poderoso Estás acima dos nossos problemas Estás acima dos nossos pecados Estás acima dos nossos pecados Das nossas misérias Da nossa pequenez Da nossa pobreza Tu estás acima de tudo isso, Senhor Teu nome é lindo Tu nome é lindo Tu nome é maravilhoso Tem poder de Deus Tem poder de cura De libertação De salvação Sim, Tu és o nosso Salvador O nosso libertador O nosso único Senhor Cantando assim Nós declaramos que Tu és o único Senhor Das nossas vidas Declaramos que Tu és o Senhor Da nossa família Declaramos que Tu és o Senhor Do nosso estado de vida Do nosso profissional De tudo aquilo que nos cerca De tudo aquilo que nos envolve Tu és o Senhor do Brasil Das nações Tu és o Senhor de tudo Estás acima de tudo Submetemos a nossa vontade Tudo o que somos E o que temos Ao Teu Senhorio E cantamos Com um coração cheio de alegria E de louvor Engrandecendo-te, ó Deus Porque Tu és lindo Tu és lindo Yeshua Yeshua Tu és Tão lindo Que eu nem sei Me expressar Yeshua Tu és Tão lindo Tu és Tu és tão lindo Tu és maravilhoso Tu és poderoso Senhor Oh 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 Amém 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 Filho em vós, revele Tua paz e para nós Levanta-te e põe o Teu escudo sobre nós Levanta-te e põe o Teu escudo sobre nós Levanta, Senhor, e abençoa todos que esperam em Vós Manda Teus anjos para nos ensinar A Te louvar e glorificar A Te louvar e glorificar A Te louvar e Te amar Pra Te louvar, Senhor A Te louvar e glorificar Eu me abro ao Teu querer Eu me rendo a Tua voz Quero me submeter Quero conhecer Teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem Ti Nada posso fazer Onde posso ir Se o céu que eu procurar Se o céu que eu procuro só virá por Tua voz Yeah Yeah, 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 yeah Os meus passos são Teus O meu próximo minuto é Teu Se não for assim Se não for assim não me deixe ir Dou minha mão para Ti Fecho os olhos e confio em Ti Leva-me Senhor Leva-me Senhor Leva-me Senhor Sem ti, nada posso fazer Onde posso ir, se o céu que eu procuro só virá Por Tua voz, os meus passos são Teus O meu próximo minuto é Teu Se não for assim, não me deixe ir Dou minha mão para Ti Fecho os olhos e confio em Ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Percebe e entende que os melhores Amigos são aqueles que estão em casa Esperando por Ti Acredita nos momentos mais difíceis da vida Eles sempre estarão por perto E se por acaso a dor chegar Ao Teu lado vão estar Pra Te acolher e Te amparar Mas não há nada como pular Tua família volta pra ela Tua família volta pra ela Tua família volta pra ela Tua família As vezes Muitas pedras surgem pelo caminho Mas em casa alguém feliz Mas em casa alguém feliz te espera Pra te amar Oh, 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 oh Não deixe que a fraqueza tire a tua visão Que um desejo engana o teu coração Só Deus não é ilusão E se por acaso a dor chegar Ao Teu lado vamos estar Pra Te acolher e Te amparar Mas não há nada como pular Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o Teu lado sempre estar Tua família volta pra ela Tua família volta pra ela Tua família volta pra ela Nossa A CIDADE NO BRASIL Maria, estrela do céu, mãe de Jesus Mulher revestida de luz que vem de Deus Brilhante mais que o sol e as estrelas lá do céu Luz que ilumina os caminhos do povo de Deus Maria, estrela do céu, arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Maria, estrela do céu, mãe de Jesus Raio dourado que adorna o trono de Deus Tu és toda ceia de luz, ó linda luz, mãe de Jesus Luz que reflete os encantos dos olhos de Deus Maria, estrela do céu, arco-íris da nova aliança com Deus Maria, estrela do céu, mãe de Deus Maria, estrela do céu, mãe de Jesus Maria, estrela do céu, mãe de Deus A arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda Do reino de Deus Eis o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação do mundo Em dia adoremos Eis o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação do mundo Vinde e adoremos Eis o lenho da cruz Eis o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação do mundo Vinde e adoremos Do qual pendeu a salvação do mundo 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 O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para consolar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar O Espírito de Deus está 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 neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar o Espírito O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim 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 Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim 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 A morrer crucificado Teu Jesus é condenado Por Deus Por Deus Deus se im mentors sealed volume tão piedosa perdoai-me meu Jesus perdoai-me meu Jesus com a cruz é carregado e do peso acabrunhado vai morrer por teu amor vai morrer por teu amor pela cruz tão oprimido vai Jesus esclarecido pela tua salvação pela tua salvação de Maria lacrimosa no encontro lacimosa vê a imensa compaixão e a imensa compaixão e a imensa compaixão recebendo 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 se amar o seu rosto Rosto ensanguentado, por Verônica enxugado, eis no pano apareceu, eis no pano apareceu. Outra vez desfalecido, pelas dores abatido, cai por terra o Salvador, cai por terra o Salvador. Das mulheres piedosas de Sião, filhas chorosas, é Jesus Consolador, é Jesus Consolador. Cai que ser a vez prostrado, pelo peso redobrado, nos pecados e da luz. Dos vestidos despojados, por alguns maltratados. Eu vos vejo, meu Jesus, eu vos vejo, meu Jesus. Pois, por mim, na cruz pregado, insultado, blasfemado, conseguia e confurou. Conseguia e confurou. Por meus crimes padecestes, meu Jesus, por mim morrestes. Ó, que grande é minha dor, ó, que grande é minha dor. O madeiro vos tiraram, e a Marcos entregaram. Com que dor e compaixão. Com que dor e compaixão. No sepulcro vos deixaram, sepultado vos choraram. Magoado, 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 coração. Meu Jesus, por vossos passos, recebei em vossos braços. A mim, pobre pecador. A mim, pobre pecador. Se a esperança se apagou. Se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita. Pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita. Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita. Me esposa e mãe tão sofredora, nessa hora de aflição. Encaminha a Deus a minha oração. Meu refúgio mais seguro, trago a alma tão ferida. Santa Rita, iluminai a nossa vida. Se a esperança se apagou. Se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita. Pede logo a proteção de Santa Rita. Ó santa dos impossíveis, exemplo de devoção. Tira angústia do meu pobre coração. Tira angústia do meu pobre coração. Vossa fronte leva o espinho da coroa de Jesus. Santa Rita, aliviai a nossa cruz. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita. Pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita. Pede logo a proteção de Santa Rita. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita. Pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita. te especialmente quem não vai para orar? Pede logo a proteção de Santa Rita. Entendi, que talvez seja partor de sinal de comentário. Pede logo a proteção de Santa Rita. Amém. 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 Apareceu alguém do céu, um mensageiro, sim, seu nome Gabriel. Alguns segundos para pensar e o futuro deste mundo transformar. O anjo espera pelo seu sim, mas qual resposta ela dará por fim? Amém. Neste momento tudo parou, o céu, a terra, o mar que nosso Deus criou. Naquelas mãos a decisão, a humanidade espera a libertação. Alguns segundos para pensar e o futuro deste mundo transformar. Todos esperam por este sim, o Salvador quer nos salvar assim. Pequeno instante de liberdade, Mais tão imenso como uma eternidade. Poucos segundos pra decisão E em nossa vida entrará a salvação. Alguns segundos ela pensou E o futuro deste mundo transformou Agradecemos cantando assim Sim Jesus nos veem por causa deste sim Jesus nos veem por causa deste sim Música 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 Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me Quero me submeter Quero conhecer Teus planos Música Música Os passos que dei sem você Só me fizeram Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo Me arrependo dos meus planos Música Música Sem ti Nada posso fazer Música Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro só virá Por tua voz Por tua voz Música Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Música Música Leva-me Senhor Música 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 Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem ti nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim não me deixe Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me Senhor Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu E se não for assim não me deixe Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me Senhor 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 Tua cruz lacrimosa, enquanto o Filho pendia, enquanto o Filho pendia. Mãe de Jesus, transpassada, de dores aos pés da cruz, Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós a Jesus. Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós a Jesus. Da que essas chagas sagradas Sejam em fundo cravadas Senhor em meu coração Senhor em meu coração Mãe de Jesus transpassada De dores aos pés da cruz Rogai por nós, rogai por nós Rogai por nós a Jesus Rogai por nós, rogai por nós Rogai por nós a Jesus Mãe de Jesus Rogai por nós Obrigado.